Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, chegou o grande dia, o resultado do sorteio, né, que vai sair hoje. E me desculpem a iluminação, tá, pessoal? Por causa que eu sempre tava gravando com a luz do dia, então não reparem se tiver meio escura a imagem, né? Bom, mas então vamos lá, né? E eu coloquei tudo dentro dessa sacola, igual daquela outra vez, essa sacolinha aqui. E escrevi tudo assim em papel, não sei se vai dar pra ver, assim. E eu vou aqui chacoalhar com vocês, quer dizer, eu vou chacoalhar aqui pra vocês, e vai ter dois ganhadores, né? Bom, então eu só vou desgrudar, que tem uns que ficam colados, assim, grudados, né, por causa da cola. Então eu vou soltar aqui. Pronto, eu vou começar a chacoalhar então, né? Assim. E já tá bom, né, pessoal? Tá bom já, né? Então vai ter dois ganhadores, e eu vou tirar dois papelzinhos agora, por causa que os prêmios vão ser praticamente iguais, né? Como eu mostrei pra vocês no vídeo. Então eu já vou tirar os dois. Um, primeiro ganhador. Ai, que ansiedade, né? Eu tirei o primeiro aqui. E mais um. Esse daqui. Bom, então vamos ver, né? Quem são os ganhadores? O primeiro é Andeis. Assim. Andeis. O segundo é... Tribute. E um pontinho de exclamação, né? Exclamação. Assim. Foram esses os dois ganhadores. Andeis. Não sei como que se pronuncia. Andeis. E tribute. E pontinho de exclamação. Bom, pessoal. Então, parabéns pra vocês que ganharam o prêmio. Muito obrigada. E obrigada também a todos os participantes. Muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração, por vocês dedicarem um pouquinho do seu tempinho pra participar do meu sorteio. Muito obrigada. Que este sorteio foi comemoração a um ano do blog. Muito obrigada, pessoal. Do fundo do meu coração. E obrigada a todos os participantes. E parabéns aos dois ganhadores, né? Que são esses dois aqui. Parabéns. Muito obrigada. E espero o contato de vocês, pessoal. Que eu vou deixar esse sorteio aberto. Sorteio aberto, não. Eu vou deixar... No caso, fechou hoje, né? Já fiz sorteio. Aí, eu vou deixar até domingo. Pra pessoa entrar em contato comigo. Se caso a pessoa não entrar em contato comigo. Eu vou ter que fazer o sorteio novamente. Mas, por favor, pessoal. Entre em contato. Até domingo. Era isso, pessoal. Eu vou ficar guardando o contato de vocês. Pode ser pelo Facebook, assim, né? Pelo inbox. Aí, vocês passam o endereço de vocês. Que eu vou enviar pra vocês. O quanto antes vocês me passarem. O quanto antes eu vou mandar pra vocês. Então, era isso, pessoal. Então, até domingo. E entre em contato, tá? Então, era isso, pessoal. Muito obrigada por tudo do fundo do meu coração. E espero vocês no próximo vídeo. Uma boa semana pra todas vocês. Tchau, tchau. Pessoal, desculpem. Voltei aqui rapidinho. Porque esqueci de falar uma coisa muito importante pra vocês. É que aos ganhadores, né? Eu vou enviar pelo correio tudo. Tudo assim. Só que a caixa vai demorar entre... Dependendo do... Talvez do local onde a pessoa mora. Pode ser que demora mais, né? Mas vai demorar mais ou menos entre dois a três meses. E eu ia pedir paciência pra vocês, né? Que vai demorar até chegar de dois a três meses. E... É só essa parte que eu pedi a compreensão de vocês, pessoal. Aos ganhadores, né? Mas era isso. Muito obrigada por tudo. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.